Temos aqui a raposa verde mais famosa do mundo e do Brawlhalla, né? Querendo ou não, eu gostaria de perguntar para o nosso queridíssimo Fanto, o Foxy, Fanto Brawlhalla, Fanto Youtuber, meu parceiro. E agora? E agora? Pro player ou criador de conteúdo? Cara, é uma pergunta complicada, sabe? Porque eu sou um cara que faz tudo, né? Eu faço vídeo, faço live, compito. Ah, cara, eu falei, compito, velho. Ah, eu jogo aí os torneios. Então, mano, é uma decisão muito difícil. Mas eu pretendo, quando acabar a escola, tentar mesclar os dois ali, competição e criação de conteúdo e dar o meu melhor, sabe? Porque dá para fazer uns conteúdos bons se eu ir bem nos torneios também, sabe? Fanto. Então, como Youtuber aí, como cara conhecido da comunidade e tudo mais, Eu sei que, pô, eu vou até te dar uma bronca aqui agora. O Brawlhalla está longe de falir, rapaziada. E eu venho falar isso agora aqui, porque esse filho da mãe, ele iniciou a trend do Brawlhalla vai falir. Vai falir é nada, meu parceiro. Eu quero saber o seguinte, porque assim, Brawlhalla vai falir nada, mas eu quero saber de você. Você acha que, pô, ano que vem, ano 10, vindo aí de esportes, tem muita coisa vindo por aí, vão lançar um Legend de Qatar muito foda para mim. E assim, eu queria perguntar para você. O que você espera do próximo ano, seja até mesmo da gente, do evento, ou do próprio Brawlhalla em si, dos jogadores? Porque eu sei que você é fã de alguns ProPlayers que não estão indo presencial ainda, que quem sabe ano que vem não vão. Fala para mim, Fantinho, o que você acha aí que vai acontecer com o Brawlhalla futuramente? Se você falar que vai falir, meu parceiro, a produção vai ter que cortar a câmera aqui, porque vai ter que voar o Fanto. Então, rapaziada, sobre isso, responder um pouco em tópicos, né? Primeiramente, sobre o The Highgest. Eu espero muita evolução para o ano que vem, muitos mais eventos aí para eu colar aqui, fazer conteúdozinho, pá. Porque aqui é sempre uma maravilha e todo mundo curte. Bom, segundo palpite aqui, mano, a galera está perguntando sobre quem vai vencer a Bissex desse ano, né? E, cara, eu sou aquele cara dos Predix, sabe? Aqueles caras dos Predix. E, pô, mesmo o Kainan indo muito bem esse ano, assim, eu ainda acho que dá use. Eu ainda acho que dá use. Porque esse cara, ele tem um negócio a mais que ninguém tem aí, cara. O famoso molho? É, é um molho, cara. O cara joga fazendo biquinho também nos finais do torneio. É um cara muito sério, assim, ó. E sobre o ano 10 do Brawl, cara. Cara, a gente teve um ano aí que eles economizaram muito dinheiro. Vocês viram aí, pô, dois Legends agora. Crossovers, a gente teve crossovers bem caros, né? Disney, que foi o Star Wars, e o Mega Man agora, que é a Capcom. Mas eu espero um 2025 para o Brawl, ó, muito bom. Então, mais Legends, eles vão focar mais, assim, nas novidades. E vão ouvir mais a comunidade. Isso é o que eu espero, cara. Porque agora também com o Folda, né? Ele sendo o diretor de arte do jogo, ajuda bastante nas novidades, assim. Sobre reworks, essas coisas. Então, acho que eu espero bem para o jogo. A galera fica falando que eu sou otimista até demais. Mas, mas eu acho que, eu acho que realmente pode vir coisa boa para o jogo, cara. Também concordo aí com o nosso querido Fanto. Vocês podem ver que, cara, pelo menos da nossa parte, vocês vão só esperar sempre o nosso empenho, o nosso esforço. O Fanto está ligado. Estamos fazendo um evento toda terça e quinta. O Fanto parece que está fazendo campanha política aqui para ele, tá ligado? Votem no Fanto aí, rapaziada. E se inscrevam no canal do Fanto, né? É, se inscrevam no meu canal. Me sigam na Twitch. E vamos lá, rapaziada. Estou colando sempre aí, em todo lugar, o Fanto Youtuber dos games. E se inscrevam no canal do Fanto.